Lavínia Vlasak nasceu em 14 de junho de 1976 no Rio de Janeiro, e viveu nos Estados Unidos na década de 80, antes de retornar ao Brasil e seguir carreira artística. Ela iniciou sua carreira como modelo em 1991, e estreou na televisão em 1996 como Lia Mezenga em Um Rei do Gado. Atuou em diversas produções, incluindo novelas e séries, na Globo e na Record. Atualmente com 46 anos, Lavínia também participou do filme Segue de Volta em 2019. Em sua vida pessoal, ela foi casada com o ator Jorge Pontual, de 1992 a 1997, e desde 2004, é casada com o economista Celso Colombo. Eles têm dois filhos, Felipe, que nasceu em 2008, e Estela, que nasceu em 2012. Essa, é a Lavínia atualmente. Continua linda, né? Tchau. Tchau.